Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Motos que são pior do que um casamento, cara. Você comprou, casou e agora a separação, o juiz não quer aceitar o seu divórcio, pois é. Bom, não quer perder esse Lista que vai lá no canal toda segunda e quarta-feira, 6 horas da tarde aqui no canal? Clica no joinha aí, tem um joinha, tem um botão pra você se inscrever no canal, se inscreve e tem um botão pra ativar o sininho com as notificações e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Bom, galera, separei 10 Motos aqui. Separei não, né? Não posso nem dizer que eu separei, porque essas Motos aqui não dá pra você separar delas, cara. Você comprou, vocês são suas pra sempre, você pode querer vendê-las, mas você não vai conseguir. Pois é, em primeiro lugar, BMW K1300 GT, cara. Putz, filipão, essa moto... Cara, o mais engraçado dessas Motos, vou até dar um gole aqui, pera só um minuto. O mais engraçado dessas Motos, sabe o que que é? É que tem sempre alguém que vem nos comentários, cara, é um baita motão, esse motor foi feito pela NASA, a NASA fabricou e, cara, eles colocaram numa moto da BMW e nunca quebrou, eu tenho uma, nunca deu a visão, beleza. Cara, é uma moto BMW 2009, né? 65 micrômetros, tem a sua manutenção ali, 1.300 cilindradas, legal. Mas, cara, olha a personalização que o amigo fez nessa moto. A BMW nunca soltou uma moto preta e vermelha. Isso daqui é a personalização do Eixo Caveira, né? Ele fez aqui. É... Zep Linta, sei lá, não sei. É uma personalização, né? Preto e vermelho, né? Nada conta, tá? É só uma brincadeira, é só uma piada, não entenda mal. Enfim, cara, uma BMW K1300 GT com uma personalização duvidosa demais. Aí atrás, ah, não, velho, atrás você olha e o cara tem o quê? A moto do Ronald McDonald, amarela e vermelha. Então, assim, você vê que o cara, ele tem um mau gosto, assim, exacerbado, né? Assim, né? O mau gosto emana do dono desta moto aqui, né? Infelizmente, tá? É... Cara, não vai vender nunca essa moto aqui a incríveis 42 mil reais. Minha opinião para esta moto é, cara, rifinha de bairro. Fazer rifa de bairro, talvez você consiga vendê-la, tá? Então, pra galera, mas assim, você vai ter que vender muitos números, velho. E, assim, a 50 reais vai ser difícil. Segundo lugar, essa moto aqui, tá até marcada aqui que eu tava pesquisando. Regal Raptor Spider 320. Tem 14 mil quilômetros, é 2010, 2011. Cara, essa moto, eu entrei aqui até pra pesquisar no site o que era uma Regal Raptor. Eu não fazia a mínima ideia. Moto de sucesso na Califórnia, Europa, Estados Unidos, Japão. Sei lá, escreveram um monte de baboseira, groselha. Você que vai pilotar o teclado, segura o seu dedinho, segura o seu dedinho, certo? Ó, ó, ó. Vai digitar? Guarda o dedo. Seguinte, essa moto pode ter sido sucesso em qualquer lugar do mundo. No Brasil não foi, cara. Eles vieram, trouxeram uma gama de motos lá, que eu entrei no site deles. Tem matéria no moto.com.br. Cara, não faço ideia. Nunca vi, mano. Nunca vi essa moto. Ela tem 320 cilindrados. Uma chopper dessa com maior cara de mal. Imagina você chegando com a jaqueta do Arnold Schwarzenegger, esse Terminador do Futuro, dirigindo essa porcaria. Pois é. Enfim, né? Tem cara de ser ainda, inclusive, se você vacilar essa moto, ela chega a ser bicilíndrica? Não sei, viu? Bom, parece que sim, né? Mas sei lá. Horrorosa, velho. Enfim, moto R$19.000, R$18.500. Quem vai comprar isso aqui? Não faço ideia, velho. Isso aqui é um casamento, mano. Quem sai de casa e fala, mano, eu vou comprar uma Regal Raptor. Ninguém nunca viu, cara. Triste, né? Se você quiser ver eu dando um rolê de Harley, que a Harley vende. Pode falar mal, pode falar que vaza óleo, mas, cara, tem comércio. Quer ver um rolê na minha Harley? Clica aqui, dá uma olhada, assiste. Estou dando o rolê logo depois que eu coloquei escapamento nela. Bom, é Ducati 999. Não dá para falar mal de uma Ducati dessa. Não vou falar mal da moto, porque, mano, isso aqui é uma moto de corrida, velho. Eu tenho uma. Eu tenho uma 1198 S2009. Mas o que eu vou falar dessa moto? Essa moto, ela está personalizada, né? Eu tenho certeza que ela não saía assim com esse Livre. Então, isso é muito gosto do cara. Fica legal nessas motos, porque dá uma atualizada nela. Se ela não tiver nada, ela vai já ter uma carinha um pouquinho de mais velha. Mas, mano, vamos ser sinceros. O que te leva a comprar isso aqui a 90 e tantos mil reais, velho? Beleza. Você vai falar que é uma moto de corrida, que isso, que aquilo. A minha também é embreagem seca, faz uma barulheira da porra. Os arruelas que não manjam de moto ficam falando. Nossa, está quebrada essa moto. Deve ter vontade de dar um soco na cara. Enfim, mano, tem o que você fazer com essa Ducati aqui, assim, bem na real, assim, a esse preço, tá? Uma moto 2005, 30 mil quilômetros, 91.999. Você vê que ele colocou o preço. O cara é sarcástico. Deve ter sido, na minha opinião, assim, ó. A mulher falou, venda essa moto, eu não aguento mais, blá, blá, blá. Daí ele foi lá no amigo dele dessa loja aí, tirou a foto e falou, mano, coloca 91.999, né? Pá. Para a minha mulher ainda achar que ela vale dinheiro. Tá aí, 18 anos à venda e vai continuar mais de 18. Kazinsk miras de 650. Mano, assim, agora. Faltou o taco. Eu preciso começar a ter alguma coisa aqui para bater na mesa também. Eu não posso quebrar essa mesa. Tem teclada que tem minhas coisas. Mano, assim, o cara perdeu a linha, assim, a linha mental dele, né? Neste anúncio aqui. Isso aqui, esse eu tenho certeza que é do tipo assim, cara, falar assim, vai vender essa moto, que eu não aguento mais. Cara, olha só o estado dessa moto. Já tomou banho de tinta, porque... Olha, olha isso aqui. Pelo tião. Olha o banco, mano. Que nojo. Olha ela. Parece toda enferrujada a moto, assim. Você olha para a foto, ela parece assim... Hum, se for atropelada para essa moto, você morre de tétano. É assim... Ai! Né? Esse vermelho nela. Puta, dói. Chega a doer, né? Esse baúzão aqui. Fotos horrorosas. Não tem uma foto direito da moto. A foto deitada. Foto para não sei aonde. Foto para... Ai, cara. É muito ruim. É tudo ruim nessa moto. E o cara está pedindo 25 pau. Mano, o cara escreveu nos comentários um negócio muito importante aqui. Sensacional. Melhor moto que já tive. Pena que necessito vender. Mano, 25 mil reais. Nessa casinha que mira de 650. Cara, vou fazer com isso aqui. Cara, não dá para ver. Não tem nem FIP. As motos, eles não põem FIP aqui. Eu queria até ver quando... De verdade, assim, ó. Eu pago nessa moto aqui agora 25 reais para tirar o anúncio do ar. Próximo. Puta, tem duas fotos ali. E eu acho que uma não deve ser nem da própria moto. Deve ser de anúncio de quando ela foi feita. Suzuki GSX 750F. Essa aqui não é uma R. É uma F. Toda revisada Suzuki. Mônica. Não viu Mônica? Está escrito Mônica aqui. Nova revisada pneus novos. Mônica deve ser a mulher dele. Ela pediu para vender. Ele escreveu o nome dela de raiva. Cara, uma moto 98. Ela tem duas fotos. É isso que eu falo. Isso aqui não vai vender com duas fotos. Já é difícil de vender. Porque você fala assim... Cara, eu vou gastar 17 pau numa moto véia. Muito véia. Né? 750 cilindradas que não tem... Mano, se você bater aqui, qualquer peça aqui não tem. Você der um totó. Derrubar a moto parada. Aí tem essa outra foto aqui que foi tirada... Cara, com a moto que... A máquina que antecedeu a TechPix. Eu nem sei qual foi. Isso aqui foi uma antecessora da TechPix. Tenho certeza. Muito ruim, velho. Muito ruim. Não tenho o que falar desse anúncio. É uma moto difícil de vender. Essas motos... Elas são muito grandonas. Uma 750 assim que você fala... Nossa, parece um elefante, velho. Vai vender. Nem por 17 pau. Põe aí por 11 e vai dar negócio. Yamaha Royal Star. Mano, assim... Não sei o que falar dessa moto aqui, mano. Ela tem até uma montagem aqui no anúncio. Tá pedindo 35 pau numa moto 96... 168 mil quilômetros, 1.300. Beleza. Um motorzão. Mano, todo o cromado do mundo tá nessa moto. Junto com branco e vermelho. Cara, isso daqui me lembra uma moto dos bombeiros. Pra mim isso aqui pode ser uma moto dos bombeiros, velho. Pelo amor de Deus. Tem aqueles bilio pendurado aqui, ó. Aqui, ó, pai. Enquanto você vai andando com o vento e vai baticoteando aqui, ó. Toma uma chicotada aqui, chicotada aqui. Vai tomando... Assim, ó. Aí fica uma dor horrorosa se você tiver de caminheta. E, mano, aqui atrás parece um negócio que parece um extintor, ó. É isso. Enfim. Olha esse negócio aqui no escape. Essa proteção aqui, ó. Pra pessoa não queimar a perninha. Enfim. Cara, olha essa montagem. Brincadeira. Isso aqui. Aqueles caras assim... Eu sou publicitário. Eu vou fazer uma montagem. Vai vender, vai com a seta. Não vai vender, não vai vender porra nenhuma, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui não vende nada. 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 Enfim. Tem três fotos aqui. 35 mil reais nessa jossa. Tem proposta. Tem proposta. Próximo. Kawasaki Ninja ZX9R. Cara, é um motão. É um motão. Não tem o que falar. Mano, essas motos tão velhas. Ela é 9 e 9, irmão. 50 mil quilômetros. Peça de Kawasaki. Ó, você que é defensor da Kawasaki. Por favor, cara, desce. Tira. Sai do seu salto alto. Da onde você tá aí desse planeta. E volta pra terra. E assume. Peça de Kawasaki é caro. Por véio, então. Nem sei se acha. Eu já sei que os caras vão na hora. Tem o Juninho. Juninho vende peça de Kawasaki. Barata lá. Não sei aonde. Blá, blá, blá. Uma mentira que existe, velho. 29 e 900 nessa Kawasaki é um puta do motão. Não vou falar mal, velho. De verdade, nesse sentido da moto. Mas, cara, isso aqui é um casamento, velho. Uma Kawasaki velha. E escapamento Yoshimijo. Esses Yoshimura aqui, eles estragavam todinho por dentro. Esses mais antigos. Né? Não tem mais. Você não vê esses escapamentos. A galera pegava esses escapamentos, desmontava ele, colocava a lã de novo, fechava ele e falava que ele tava zero. Aí você ia acelerado e ali a pouco tava cuspindo uns bagulhos. Enfim. Aí, velho. Uma moto bonita. Mano, parece que as fotos que ele tirou, não sei porquê, elas dão a impressão que são sempre as mesmas fotos. Mas tem boas fotos até da moto, assim. Ah, não dá pra reclamar, não. Mas, cara, não dá. É difícil. 30 pau nessa moto, mano. Cara, 30 pau. Talvez, quanto com uma ZX6 mais nova. Financia, mano. Não faz isso com a sua vida. Você não quer fazer isso com a sua vida, né? Não quer, né? E assim, não é legal. Você vai sair com essa moto aqui, o pessoal vai falar, caracas, uma Kawasaki gigante verde. Moto Guzzi V11 Sport. Tá na Union, o anúncio é da Union, certo? Todo o respeito aqui pela Union, né? Uma baita de uma loja, customizador e tudo mais, enfim. Oficina e tudo mais. Assim, eu não posso falar bem dessa moto a esse preço, velho. Porque assim, ó. A customização, a cor foi pra agradar o dono e não foi pra ser comercial, né? O cara fez um negócio aqui que, mano, eu não gosto dessa cor. E eu acho que... Crevam nos comentários. Quem tá assistindo esse vídeo aqui, vocês gostaram da cor dessa moto? Assim, tá bonita. Cara, vamos dizer, se ela fosse um nardo, né? Vai, um nardo, um nardo gray ali, né? Com preto. Acabou. Fim, velho. Pra não ter erro. Essa moto ia ser linda, mano. Não, azul, vermelho, uns detalhes pretos, uma pinça dourada. Enfim, é muito legal, velho. O motor dessa moto, acho que a SP, a SP dos caras colocaram dentro da moto, né? Pra ficar dentro do quadro, eles colocaram assim, porque eu sudei pra fora. Eu acho bonito pra caramba a moto. Mas, cara, a 90 e tantos mil reais, porque vai dizer que essa moto não tem aqui, porque ela tá revisada, porque ela tá customizada. Irmão, assim, se eu for comprar essa moto, vamos ser sinceros, se eu for comprar essa moto, eu vou chegar lá e vou falar, eu quero outra cor. 91 mil e 900 reais. Não dá, velho. Isso aqui é casamento puro, puro. Fusco Moto Segura F 160 cilindradas. Cara, quanto custa uma moto 160 cilindradas, galera? Vamos ser sinceros. Custa o quê? 20 pau, uma zero? Uma rondinha? Se for Honda. Se for de outra marca, uma bajage, sei lá. Quanto custa uma moto dessa aqui, 160 cilindradas? É barato, velho. É o menos de 20 pau. O cara tá dizendo que ela custa 41 mil pra fazer essa adaptação aqui, pra colocar essas outras rodas nela, né, de carretinha, parece uma carretinha, e colocar esse negócio aqui pra comprar, pra fazer a compra das véias no mercado e entregar na casa delas, tá? E daí ele chamou de Fusco. Eu queria entender, é uma alusão ao Fusca? Eu não entendi o que ele quis dizer com esse Fusco. Cara, não faz o mínimo sentido pra mim isso aqui custar 41 mil, 550, velho, essa adaptação. Ah, beleza, o cara estudou, trabalhou, fez um milhão de coisas pra criar a Fusco aqui e tem o seu custo. Posso falar, né? Mas vocês entenderam. Não quero, mano. 42 mil reais quase nisso aqui, mano. Pra quê? Pro cara trabalhar? Quanto que ele tem que... Isso é a vida de um motoca, velho, fazendo entrega, velho. Como que ele vai justificar o preço dessa moto? Fusca Varna Vip Chilean 701. Beleza, é a moto monocilíndrica mais forte, já fabricada. É, ela tem 700 cilindradas, blá, 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 um monte de coisa. Mas, cara, essa moto, ela tem 100 km, ela é 2018. Mano, até hoje, nem com resa brava vendeu, ó. Você tá vendo? Ela tem escapamento a Krapovic, tá? Ela é uma moto assim... O design é legal, velho, é diferente. Não dá, não tô... Não vou descer a lenha nisso, nesse sentido. Mas, cara, né? Ó, desde 1903, né? Poxa, que legal, blá, blá, blá. Cara, não tem peça pra essa porra Custa caro pra caceta, certo? É bonita? É, vem de escapamento A Krapolchina, brincadeira, a Krapolvik É... É bonito, cara, não tem o que falar Mas cara, a 108 mil reais Tá? Eu vou falar assim, ó É uma moto diferente, eu compraria Pra ter um negócio diferente ali O que eu acho estranho, que é uma moto assim Ela não deve ser tão forte, o freio tem que ser muito eficiente Porque ela tem freio a disco De um lado só, é um brembo grandão Ali o disco até, mas é de um lado só Cara, eu faço proposta, eu tava até filmando Minha cara aqui quando eu tava olhando o freio a disco Que eu tava falando pra vocês, tá vendo? De um lado só Então assim, eu faço proposta nessa moto Pra comprar um negócio diferente, eu pago 60 mil reais nessa moto Só pra dizer que eu tenho um negócio diferente pra chegar no rolê e todo mundo Ficar perguntando, que moto é essa? Aí eu conto mó história, mó lorota E fingo que eu sou mó hypado Graças a Deus acabou esse lista aqui Certo? Eu tenho pena das pessoas Que estão com essas motos a esse preço Ou porque é antiga, ou porque é cara Ou porque qualquer coisa, velho Vai ser muito difícil vender, tá? Se você quiser acalmar agora Quer dar uma relaxada Quer ver um vlog meu com a família dando rolê É um vlogzinho tranquilo Pra você ficar mais calmo igual eu Clica aqui Bolinha pra se inscrever no canal E aproveita pra virar membro do canal E ter acesso a memes exclusivos Beleza? Tamo junto Até mais Até mais